Estamos aqui mais uma vez dando início ao nosso ano mês da semana de deficiência. Essa semana é uma semana muito especial para todos nós, onde encontramos muita alegria, muita força, muita energia positiva, muita luz. E vamos nessa semana ter apresentações, homenagem a todas as crianças com necessidades especiais. Olá, eu sou Ana Maria, educadora de apoio da escola Erin José de Lima Júnior, em Carpina. Estou aqui representando a equipe gestora para expor o nosso entendimento quanto aos desafios da educação inclusiva em tempo de distanciamento social. Nós estamos vivendo a semana da pessoa com deficiência e compreendemos que o contexto em que estamos inseridos hoje, Hoje, ele é um contexto muito desafiador. Assim sendo, para nós garantirmos a equidade de nossos trabalhos pedagógicos remotos, a Erin José de Lima Júnior utiliza as ferramentas tecnológicas mais acessíveis aos nossos estudantes. Nós acreditamos que há uma outra ferramenta também muito importante, além das tecnologias, muito importante também nesse processo de ensino e aprendizagem. É a parceria escola e família. Nós compreendemos, nós acreditamos que essa comunicação escola e família, ela é muito importante. Ela traz muitos benefícios para que o aluno sinta segurança, sinta a vontade em querer estar na escola, mesmo de maneira não presencial. Essa comunicação empática e o acolhimento dos estudantes com necessidades especiais são fundamentais nesse contexto de pandemia. Por quê? Porque essa empatia e essa comunicação família e escola, mesmo com as aulas à distância, ela torna essas aulas mais humanizadoras. Então, nós entendemos que esse trabalho de família e escola, ele traz muitos benefícios para que a aprendizagem possa acontecer da melhor maneira possível. Queremos parabenizar a equipe da região Mata Norte por esse trabalho de valorização aos estudantes com deficiência. Também queremos parabenizar aos professores que se dedicam em atender essas crianças da melhor maneira possível, da maneira mais empática possível, da maneira mais humanizadora que eles podem oferecer. Também queremos parabenizar as escolas que recebem, que acolhem esses estudantes com amor, com amor é garantindo a eles o direito de uma educação inclusiva em tempo de distanciamento social. Então, nós entendemos que esse trabalho, que esse momento de valorização dos estudantes em necessidades especiais é muito importante. É muito importante que possamos sempre voltar nosso olhar para esses estudantes, porque entendemos que são pessoas amáveis, são pessoas que também querem ser amadas. São pessoas que precisam de afeto, de atenção, pessoas que precisam de empatia por eles, que tenhamos empatia por eles. Então, muito obrigada pela oportunidade e que possamos vivenciar esta semana com alegria, entendendo a importância desse momento. Olá pessoal, sou a professora Sônia Nunes, da EREM Lima Júnior, de Cartina, e hoje estou aqui para conversar um pouco sobre o projeto Diversidade com Amor, Todos pela Inclusão. Projeto que oportuniza alunos com necessidades diferenciadas na aprendizagem, que necessitam de um cuidado especial e que através desse projeto, liderado na nossa escola pela professora Ana Antônia, eles têm a oportunidade dessa aprendizagem de modo diferenciado. principalmente nesse momento difícil de distanciamento social, em que eles necessitam de conviver com a tecnologia e a oportunidade está aí exatamente nesse projeto de inclusão social. Gostaria aqui de mandar o meu abraço virtual para Cláudio Sebastião, meu aluno do 1º E, que participa desse projeto, que é engajado nesse trabalho, também o meu carinho para a Emanuela, do 2º A, e parabenizar a todos que estão envolvidos nesse projeto, visando a um trabalho diferenciado, uma inclusão, visando uma melhor aprendizagem. Então vamos à luta, é necessário engajamento de família, escola, alunos, sabemos que não é fácil, mas vamos com força e a vitória. O que fez com que a inclusão demorasse a acontecer foi o preconceito. Diariamente, várias barreiras são levantadas. Nós, da Eren José de Lima Junho, estamos na luta contra qualquer forma de preconceito. Para finalizar, eu gostaria de citar uma frase do professor amigo meu, Rômulo Targinho, que diz que a inclusão só terá bons resultados quando o diferente for aceito. Todo mundo tem seu jeito singular De ser feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí, que diferença mais? Todo mundo tem que ser especial E oportunidades em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul, com lilás E daí, que diferença mais? Já pensou? Tudo sempre igual Sem mais do mesmo tempo Todo mundo é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir ao frente Ser diferente é normal Todo mundo tem o seu jeito singular De crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é muito que lindos a mais E daí, que diferença mais? Todo mundo tem que ser especial E seu sorriso, sua fé e o seu visual Se curte tatuagens, pinturas naturais E daí, que diferença mais? Já pensou? Tudo sempre igual Se mais do mesmo tempo Todo mundo é tão legal Já pensou? Sempre tanto igual Tá na hora de ir ao frente Ser diferente é normal Olá, criancinhas Meu nome é Isabela E eu estou aqui E eu estou aqui Para comentar vocês Para ir para a escola Porque lá, gente Não tem problema A gente ser diferente Não é por isso que a gente não deve ir para a escola A gente não tem problema A gente faz novos amigos lá Todos vão gostar de você Por quem você é Você é amigável É comportado Você é muito legal do jeito que você é E eu estou aqui para falar isso para vocês Que vocês se cuidem Fiquem bem lá na sua casa Para quando vocês forem para a escola Vocês se comportem Tchau Mua As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na diversidade Ser mais forte Quem vê isso me separa É de caminho sem se dar Sem olhar para o lado Já é de onde, onde vem A luz de um cego É de onde, 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 sempre, sim Quando o seu ego Tem tanta gente por aí A exclusão é da sorrir Tenho me perguntado A ser feliz O que é que ser humano necessita O que é que mais amira ser unida A resposta Quando ela está Quando ela está exprita Para ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso O que é que se conquista O que é isso O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Para dará o coração Talvez a chave seja a simplicidade Tem que prestar mais atenção na realidade Não tem que ver com lição Com exemplos de superação De tantas pessoas Com todas as vezes se confunde com o nada No sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que ser humano necessita Quer que coisa queira ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz Quanto de dinheiro eu preciso Não é que se conquista um paraíso Quanto custa Não é que se conquista um paraíso Quanto custa Não é que se conquista um paraíso Não é que se conquista um paraíso